Mas isso não importa, porque o plano, the plan, o seu, o meu, o nosso, o time que fede a Brasil. Vende, Lucas um, Henrique um, Léo de Drinks, ou Sobre. Sobre. VCM, e ele, o vagabundo original. KNG, velho. Ei! Salve, Liminha. Salve, Liminha. E burra. Estava tentando tirar você no FIFA, tirei até carta de ídalo, mas não tirei você, Liminha. E tá aqui, B é deles, C4 plantada, 5x3. Ué, o autodirector vai... Abre a mira, porra. Porra. E aí, ó, ó, não cobrou junto, vai dar trabalho. A gente tem kit, tem kit. Tem kit. 3x1, 3x1. Ué, 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 ué. Calma, calma. Aí, tá aí tudo nosso. No plano, velho. Olha. Michel, nada se cria, Michel. Olha o VSM, que belê, que belê. Já cá não troca, hein? E foi só ali, ó. Só na moringa dos dois. E aí deixou azeitado. Paralelo sobre Henrique. Vai pra festa de Magisk. É, então. Beleza. Que beleza. Que isso, Léo. O Léo ontem jogou demais. E o Léo mostrando por que que teve aí, né? A sua vaga no plano. Porque o Léo, ele tá muito forte, velho. O Léo, eu gosto dele. Ele é um jogador muita bala, pouca mídia. Ah, eu gosto de W. Ó, 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 ó o VSM. Muito forte, mano. Muito forte, cara. Muito forte, velho. O VSM, ele come esses caras desse time aí no pré-café da manhã, cara. E faz parecer fácil, né? Faz. A gente tem que... Mano, eu vou ter que admitir uma coisa aqui, velho. A tela. E olha que, mano. O Gal, a gente é velho, né, mano? Já viu muito cara bom jogando aí. E já foi bom também, né, Gal? Sim. Você. E eu. Ou ainda é? O quê? Bom? É. Salve, galera. De boa. Sou uma que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês. Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo. Ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo o prêmio no site também, rapaziada. Você terá diversos benefícios e mais vantagens. Sou uma case. Primeiro link na descrição. Quatro de HP aí de Palmalone. Nossa, double molotov aí. Tá tentando botar o shape ou é o liminha? Olha. Não. Que isso? Parado. Nossa. Que isso? Inacreditável. Inacredito. Tá jogando bonito, hein, liminha? Nossa, tá olhando para um lado e jogando para o outro. Joga para lá. Mira para lá. Ele tá tendo... Ele tá tendo... Você viu, Gal? Ele chorou no microfone, Gal. Show? Eu não tô. Não tenho voice... Como é que faz para colocar? É... É voice enable 1. Eu já coloco. Espera aí. Hum... E foi. E foi. Foi o quê? Foi, mano. Porra. Hum... Olha o Kanishi, ó. Hum... Era aquele que encaixava esse HS aí, hein? Hum... Já girou. Já ganhamos espaço na B. Tá na árvore. Olha aí, ó. Hum... Só que o Léo não pegou aqui o... Encaixado. Beleza. Só que a C4 tá sendo plantada na B. O cameraman não pegou a kill porque o câmera é automático e o Léo não deu dano. Aí ele não sabia o que ia rolar. Tá chegando atrasado aí, VSM. Nossa, ele chegou, tipo, arrastando, né? Se reposicionando. Nossa. Tá tudo na mão de Lucas. Lucas. Beleza. Ah, mereci de vida. Eu acho que o Liminha é o meu primeiro amigo que passou numa federal, velho. Uh... É? Você já teve amigo que passou em federal? Já, mas parado de andar comigo. Então. E aí, beleza. A B é nossa até o momento. Aí vai plantar no meio do aberto. O meu te plantou. Opa, F. Liminha. Liminha. Hum... Zoou, hein, mano? Tudo zoado, mano. Nossa, o cara explodiu, ó. Pimba. Não matou, não matou. Nossa. Beleza, Lucas. Peps. Cara, ele merece muito ganhar esse round pra calar a boca aí, ó. Do chat. Toma. 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 Tô falando, cara. E não vai ter 26 e meio mais também, velho. Não vai ter 26 e meio mais. Mano, que é Dust 2, galera. Mano, Dust 2. O mapa bom. E aí, ó. Sobrou os três aqui que estavam. Dois na B e um na A. Hum, vazou o cano. Que cano? O cano da arma. Beleza. Sobra só o bem louco. E aí acabou. Beleza, mano. 16 e 5. Uma melhor humanidade, hein, mano? Começou do Brasil. Você deu uma diferenciada, né? Na sílaba tônica, né, velho? Eu gostei. E a parte Astronauts vem de Pounce Alone, Infinity, Ben, Vis e DJ. E o plano. Não, eu tô falando Eu parei no O mesmo Tipo, se começar a desandar Tem um cara que sabe Esse lance de que Não há vitória sem trabalho, saca? Sim, sim, sim E com a mentalidade de campeão Só o pau malone É que tipo assim, eu fico incomodado Com isso, Gal, porque sinceramente Pô, é óbvio que o plano Os caras são superior ao Pari-astronautos, já venceram muito mais Nossa, vai dar cover, vai dar cover, eles vão ganhar ainda Fica olhando, fica olhando, Michel Fica olhando, KNG, Henrique Os dois de AW Que isso, mano Dá nele, Henrique É nele, KN Pô Beleza Meu amigo Frente em cada mapa, não é? Aquela bola, né, Michel? Horrorosa de usar Né? Liminha, esse nosso valorante vai ter que voltar aí, viu, Liminha? É Joguei um valoras com Liminha, viu? De qualidade? Boneco mexe rápido, um demônio? Jogamos o valorante, velho Eu deixo o Liminha falar aí, o que você achou, Liminha? Eu joguei com um boneco que tinha duas, tipo, umas bolas que era tipo uma flash Tá Daí, tipo, tinha que posicionar até o corpo pra bola e fazer uma curvatura Tá O Fênix, né? Complexo Complexo, né? Ainda mais pra um cara que passou na Federal em exatas, né? É É É ângulo aquilo, né? Uhum Toma, então Não vai, mano Dinamarca FC, velho E chama os caras, ó, tá afim de ir pra Rússia ali, eu te pago uma cerveja Os caras vai, mano É É, velho, já tu pago isso, Gal Teve alguém, teve alguém, num último major, que falou pra mim que a rapaziada que tava lá Naquele major da Starlater, falaram, não foi um cara que falou assim, mano, pessoal Tem um pessoal que tá torcendo pra time daqui que nem sabe o que é CS Falaram pra eles entrarem pra torcer que ia ter bebida de graça Então, velho Aí você tem um ponto, hein? Aí você tem um ponto É tão pago, velho Ninguém nunca torceu pro Astralis sem camisa, Gal Então Léo sóbrio Porque tudo pode acontecer, né? Tudo Inclusive eles podem perder a perseguição Isso pode, isso é verdade Tipo O.J. Simpson, né, mano? É, mano Passa um prédio na frente e acabou Um túnel Olha aí, é só Ó, o DJ 3X1 Lucas Cundi HP, velho Até o momento aí, tranquilidade, velho Eu não sabia que você era um cara da ação, Liminha Inclusive, você tá treinando pro X1 com o Breche? Você ficou sabendo disso? Pô, é verdade É, eu vi Ontem eu e o Michel tava com o Breche aqui no TS E a gente falou que ele não aguenta você Que ele não aguenta É, eu acho que não Eu acho que ele não aguenta mesmo Você precisa treinar pra ir um X1 com ele? Não Assim, se eu treinar Sendo realista Sendo realista Sendo realista Se eu treinar, eu ganho Tipo, assim Tá Sem chance E se você não treinar? Sem ser, tipo, não tô querendo ser desumido, assim Tá, se você treinar, você ganha É E sem treinar Se eu não treinar, eu posso ganhar também Que isso? Que isso? Pra pegar uma W, rapaziada E aí, o Lucas esconde vida Ué Nossa, cara Calma que é o Lucas, velho Calma que é o Lucas Meu Deus Mano, o México é muito underrated, né, mano? Tampouco E é bonito, é legal Tem muita coisa legal no México Nunca fui pro México, velho Quero ir pro México, velho É que o México, ele tem bastante coisa Que é Não é tão underrated Que é aquele negócio das praias, né Cancun e por aí vai, velho Mas ainda assim, tipo Ainda assim, tipo México não é um rolê que você pensa Primeiro lugar que eu quero ir, México Ah, é Você não tá pensando em México, tá ligado? Você pensa até o Caribe, né Caribe Vou pro Caribe Sim Ilhas Caimã Ah, 3x2, segurou Pô, aquele round Pra lutear Aquela W O que machucou aquele round Até agora, né? Criou um efeito Efeito cascata Pesado E a marotada agora, ó Do Lucas A marotada, ó Ó Então toma, seu vacilão Eu falei Que ia assustar o 11 Aí se 14 E agora só assusta o 12, velho A C4 tá pra dentro do meio Ó, o concuruto Beliça, beliça Os jogos no acampamento Nossa senhora, velho Era um acampamento dos anos 80 barra 90 Então você, velho Não era safe, velho Não era nada safe, velho E como você tomava banho? No chuveiro, caralho Não era tipo no mar? Não Do alzado Vai acabar Do alzado Aqui acabou Aqui acabou Só sobrou o Ben O Ben 13 Tinha um jogo Que era o Guerra Total Ele minha Eles davam um facão Pra molecada E você ia na parte da manhã No bambuzal Que tinha cobra Tinha jacaré Tinha de tudo Aí você cortava um monte de bambu Pra fazer um forte E aí você representou Acabou Já acabou E aí você